Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Em relação à resposta do Sr. Ministro, quero dizer que eu levo com grande fair play a parte em que diz que nós podemos tomar aquilo posição de ligeireza, que é a mesma posição de ligeireza que eu acho que a Força Aérea e que o Exército tem. Eu, quando alertava para a questão do recrutamento, alertava no sentido de dizer que só conseguiremos resolver esta questão dando uma carreira e melhor remuneração aos militares. E é daí a intervenção. E quis deixar a nu que, de facto, há uma opção política que o Governo não fez nesta matéria e que poderia ter feito. O Sr. Ministro acaba por vir dizer que o impacto é mais para a frente, como eu disse, mas com certeza que terá impacto económico, agora, com sinceridade, tomara que tenha impacto económico, porque quer dizer que tínhamos sido vítimas do nosso sucesso e que as Forças Armadas conseguiram rapor os militares com o quadro de praças, tanto no Exército como na Força Aérea e também na Marinha. Vou aproveitar o resto do tempo para questionar o Sr. Ministro relativamente à IDD, sobre a qual já desceu aqui alguns comentários. Nós não conhecemos ainda o plano, foi por isso que pedimos ao responsável em sede de comissão para cá vir, mas na nota explicativa o Orçamento do Estado na área da defesa diz que, face ao ano anterior, em resultado da racionalização de meios decorrentes do processo de reestruturação do setor empresarial, há aqui uma diminuição de custos. Aquilo que percebo é que de 2018 para 2021 há uma aposta e uma transferência maior nas IDD, que acompanhamos com uma aposta e achamos importante, queria perceber o valor de 2018, que é 2 milhões e meio de euros, para 2021, 4 e meio milhões de euros, qual é o porquê desta transferência e perceber quais são os 16 pedidos de contratação que estão nas finanças para a IDD e para a reclamificação das empresas para tipo A, porque disto estar a acontecer antes de termos um plano apresentado para a restruturação. Muito obrigado, Sr. Deputado.